Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes, Viva de Coriezo, Péreo e Coro Maria, nessa terça-feira, hoje dia 8 aqui de novembro de 2022. Nós estamos na 32ª semana do nosso tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas 17, 7 a 10. E ele hoje diz aqui que somos servos inúteis. Não fazemos mais o que nós deveríamos ter feito. Deveríamos ou devíamos fazer. Essa inutilidade que nós temos que ter sempre na consciência, ela é uma inutilidade muito boa. Principalmente para que você entenda uma coisa. O ponto de partida para Deus fazer alguma coisa na sua vida é o seu nada. Deus não sabe o que faz com o coração orgulhoso, com o coração prepotente. Deus não sabe o que fazer com o coração que quer ser o Senhor quando já tem o Senhor. O Senhor não sabe o que faz com o coração que quer mandar alguém que quer ser obedecido quando já tem alguém que é assim. Santo Ambrósio diz o seguinte aqui, Não te gloriais de haver bem servido, pois que fizestes o que era de teu dever. Ora, o sol obedece a Deus. A lua conforma-se lhe. Os anjos servem-no. Não nos gloriemos, portanto. O sol obedece. A lua se coloca à disposição dele. Os anjos servem o Senhor. Quem é você? Quem somos nós? Quando nós nos achamos maior, hoje nós vivemos num contexto aonde da nossa sociedade, aonde que o homem é o centro. que é esse antropocentrismo que o homem é o centro. O homem é bajulado. O homem, ele é exaltado cada vez mais. É o criador. É o dono do universo. Por isso que o Senhor não consegue fazer mais coisas dentro de nós e na nossa vida por causa desse orgulho. São Beda diz o seguinte, que somos servos, ensina os apóstolos, por grandes preços fostes comprados. 1 Coríntios 7,23 Fomos comprados com um preço muito caro. Nós temos um dono e esse dono é nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi comprado. Isso é matéria de fé. Não é matéria de revolta. Isso aqui é matéria de fé. Eu acredito. Deus pagou um preço. Jesus pagou um preço muito grande por mim na cruz. Ele resgatou a minha vida e eu quero me submeter a Ele. Eu quero me submeter ao Senhorio Dele. Quero estar sobre a Sua poderosa mão, debaixo da Sua poderosa mão, porque o reino de Deus vem por aqui e Ele é o meu dono e Ele me trata não como um servo, mas Ele me trata como um filho. inúteis porque o Senhor não necessita dos nossos bens. Salmo 15,2 O Senhor não necessita do teu bem. Ele não necessita das Suas obras. Ele quer o nosso coração. ou porque os sofrimentos do tempo presente não tem proporção com a glória que vindoura que se manifestará em nós. Romanos 8,18 Assim, a fé perfeita dos homens consiste na consciência da própria imperfeição, mesmo depois de ter cumprido todos os mandamentos. A fé perfeita, vou repetir, a fé perfeita consiste na consciência da própria imperfeição. Aí então já começa a perfeição na fé. O resto, não sei o que é. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.